O que é isso? A sua mãe chorava por noite e riu Você resolve com sua vida a vida de seus pais Não é só você que o sol feliz sofreu demais O garoto da história não sabia o que fazer na sua casa morreu E fez a sua mãe sofrer Todo dia ela lembra e vive a padecer Pois o vazio que sentia nunca iria preencher Felicidade que esse mundo acabou Pois o garoto da história feliz nem se matou Esse garoto morreu E sua mãe chorou Esse garoto morreu E a sua mãe chorou Não acabe com sua vida ela tem valor Acredito só em Deus que é nosso salvador Esse garoto tinha sonhos e ele se perdeu E essa é mais uma história de um garoto que morreu Você resolve com sua vida a vida de seus pais Não é só você que o sol feliz sofreu demais O garoto da história não sabia o que fazer na sua casa morreu E fez a sua mãe sofrer Todo dia ela lembra e vive a padecer Pois o vazio que sentia nunca iria preencher Felicidade que esse mundo acabou Pois o garoto da história feliz nem se matou E esse garoto morreu E sua mãe chorou E esse garoto morreu E sua mãe chorou E esse garoto morreu E esse garoto morreu E sua mãe chorou E esse garoto morreu